Leoninos e todas as pessoas de signos de água vão ser bastante influenciados essa semana. Olá, bom domingo pra você! Eu tô aqui todo domingo pra gente ver as previsões astrológicas, as influências dos astros sobre nós durante essa semana, começando na segunda, indo até o domingo seguinte. Se você ainda não é do canal, se inscreva! Eu sou a Thelma Schinner, eu trabalho com astrologia há mais de 25 anos e também com o Jin Shinjutsu. Nesse canal eu falo das duas coisas, se você ainda não conhece Jin Shinjutsu, procura lá todos os meus vídeos que vão te ajudar bastante. Mas aqui nós estamos pra ver que planetas estão mexendo mais com a gente durante essa semana. E a gente já começa a semana com Vênus se unindo junto com Marte no céu, no signo de Leão. E essa conjunção de Vênus e Marte vai acontecer no dia 13 agora de julho. Mas a influência já começa hoje domingo e segue até sábado pelo menos, praticamente a semana toda. Por isso que eu falei que os leoninos essa semana vão ser bastante influenciados. Ou qualquer pessoa que no seu mapa natal tem algum planeta importante em signo de Leão e o ascendente é lógico. Quando Vênus, que é o símbolo do feminino, e Marte, que é o símbolo do masculino, se unem, é aquele momento em que todos nós mesmo, não tendo nada em Leão, vamos receber essa influência de conexão e harmonização do feminino com o masculino em vários sentidos. Feminino quer dizer sentir, ser paciente, pra sentir as coisas serem absorvidas, nutridas e também acolher os outros. Já o masculino dentro de cada um de nós é a nossa capacidade de decisão, de coragem, de enfrentamento, de definição mais concreta das coisas. Quando esses dois planetas se unem no céu, ajudam pra que cada um de nós aqui no planeta, a gente possa harmonizar melhor esses nossos dois lados. O sentir e o fazer, concretizar. O cuidar dos outros e também o decidir quando é necessário. Também é um momento de maior paixão, de maior envolvimento emocional, principalmente porque essa união do masculino e feminino de Vênus e Marte estão acontecendo num signo muito amoroso, muito encantador, muito cheio de charme, que é o signo de Leão. Ou seja, tudo que é deslumbrante, encantador, ou você nos seus envolvimentos emocionais, pode sentir mais essa harmonização. Sem dúvida, os leoninos vão sair na frente nesse momento. Mas qualquer pessoa pode receber essa energia, como eu disse, e especialmente se você tem algum planeta, ou seu ascendente também, ligados com o leão, ou até mesmo qualquer outro signo do elemento fogo. Outra energia forte durante essa semana é a ligação do Sol, que está passando no signo de Câncer, fazendo um Trígono, que é uma boa ligação com o Netuno, que continua lá em Peixes. Tanto Câncer quanto Peixes, são dois signos do elemento água, do sentimento, do envolvimento e também da sofreguidão, das emoções exacerbadas para o bem ou para o mal. Essa energia a gente já começa a sentir desde terça-feira e vai seguir até domingo. Quando isso acontece, pode ser que o nosso lado mais sensível e intuitivo também estejam mais aflorados. Também pode ser um momento onde a gente sinta como humanidade toda que recebe essa energia, mas como são situações onde envolva as emoções de uma forma exagerada, sofrida. Tomara que surja isso da melhor maneira possível, como empatia, amor ao próximo, enfim. Mas outras coisas também podem despertar essas emocionalidades. Também é bom lembrar que no sábado a gente tem uma lua crescente. Eu não me estendo muito nas luas crescentes, também não nas minguantes. Mas sabendo que é uma lua crescente o sábado, a gente já sabe que se inicia para a semana que vem um período de maior impulso, de maior força para dar continuidade para a energia da lua nova que a gente está agora. Começou na sexta-feira. Outra coisa importante da gente comentar aqui é que estamos com o Júpiter e o Saturno retrógrados. Aquela sensação que a gente tem do ponto de vista aqui da Terra, que os planetas que estão na sua órbita dão a impressão de que estão retornando. E quando isso acontece, faz com que a gente tenha que dar um passinho para trás, revisitar situações. No caso de Júpiter e de Saturno, ambos falam de autoridade, da gente se conectar com a força de poder, de consciência do nosso poder. Assim, todas essas questões estão sendo revisitadas para cada um de nós. É dar um passinho para trás e revisitar algumas questões principalmente ligadas a poder, autoridade própria ou relação com autoridades externas que a gente estava vivendo um tempinho atrás. É hora da gente ter maior responsabilidade e você que conhece o seu mapa, vê em que casa astrológica isso está acontecendo. Se você ainda não fez o seu mapa, faça, vale a pena e você vai ter essas informações e ser acompanhado pelo seu astrólogo anualmente para saber que influências, como elas acontecem no seu mapa, na sua vida. Bem, aguardo vocês no próximo domingo, quando a gente vai também falar da outra semana e também da lua cheia que a gente terá. Espero você!